Você quer emagrecer? Faça uma cirurgia bariátrica. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, o vídeo curto, a dica curta de hoje, dessa segunda-feira, está associado ao vídeo que eu postei sexta-feira passada falando sobre cirurgia bariátrica. E é óbvio que eu comecei esse vídeo fazendo uma provocação aqui para você, porque eu li todos os comentários que as pessoas escreveram, aliás, muito obrigado, muitas pessoas gratas, elogiando o vídeo, bem bacana. Porém, eu percebi em alguns comentários que algumas pessoas podem não ter entendido a realidade sobre esse procedimento de cirurgia bariátrica. Por exemplo, teve um comentário de uma pessoa que perguntou assim, Dr. Samuel, mas e como fica essa questão importante de que a cirurgia bariátrica, ela consegue reverter o diabetes? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O diabetes é uma doença que vai estar associada à obesidade. É muito difícil um paciente obeso não estar diabético. E aí fica aquela crença de que quando ele fez a cirurgia bariátrica, ele resolveu então a questão do diabetes. Não foi a cirurgia, gente, foi o processo de emagrecimento. O diabetes dele foi resolvido porque ele emagreceu. Então, olha só, por que eu comecei o vídeo falando faça uma cirurgia bariátrica se você quer emagrecer? Porque eu vou convidar você, que possivelmente está assistindo esse vídeo e possa estar acima do peso, a fazer só uma parte da cirurgia bariátrica. Qual parte? A parte da dieta que você vai fazer depois da cirurgia. Mas não se submeta primeiramente ao processo cirúrgico. Por quê? Vamos supor que eu tenho dois irmãos gêmeos de 30 anos de idade, ambos pesando 120 quilos. Um deles faz a cirurgia bariátrica e o outro não faz. Porém, os dois vão ser submetidos à mesma dieta, mesma alimentação que o paciente que fez a cirurgia bariátrica. Ou seja, vai comer muito pouquinho. O que vai acontecer? Os dois vão chegar no mesmo peso. Ou seja, não foi a cirurgia, não foi o procedimento bariátrico, e sim a dieta. Então, faça a dieta bariátrica sem fazer a cirurgia. Num primeiro momento, pra você ver, você pode se surpreender, você vai perceber que você atingiu os mesmos objetivos. Porém, sem precisar ter que no futuro suplementar ferro, magnésio, vitamina D, tudo que a gente conversou no vídeo passado, né? Onde eu expliquei que a absorção fica muito comprometida quando as pessoas são submetidas a uma cirurgia restritiva ou uma cirurgia desabsortiva. Bom, o vídeo de hoje era pra dar essa dica pra você que porventura pode estar acima do peso e tá em dúvida aí de como, qual recurso utilizar pra atingir a tua composição corporal perfeita. Espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreva no meu canal. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar pra se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.